Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste vídeo, veremos como a teoria do estado de transição pode ser aplicada no contexto de mecanismos de reações orgânicas. Primeiramente, é importante definir que o estado de transição representa o ponto de mais alta energia associado a uma coordenada de reação em um diagrama de energia potencial. Portanto, em uma reação bimolecular genérica A mais B fornecendo C, ocorrendo em uma única etapa elementar espontânea, os estados inicial e final estariam separados por uma única curva de energia potencial. No ponto de energia mais alto dessa curva está situado o estado de transição. A teoria do estado de transição foi desenvolvida em 1935 simultaneamente por Henry Eyring, Meredith Evans e Michael Polanyi para racionalizar a velocidade de reações elementares. A teoria do estado de transição difere da equação de Arrhenius, visto que a equação de Arrhenius é determinada empiricamente a partir de observações experimentais e ignora os aspectos mecanísticos da transformação. A derivação da equação de Eyring parte de uma condição chamada quase equilíbrio. A equação prevê a dependência da constante de velocidade de uma reação com a temperatura, sendo que é possível se determinar valores numéricos para a entalpia e a entropia de ativação associados à formação do complexo ativado no estado de transição. Vejamos a origem dessa relação entre constante de velocidade e parâmetros de ativação. Para um processo bimolecular associativo de A reagindo com B fornecendo C, a lei de velocidade de formação do produto C é igual à constante de velocidade multiplicada pelas concentrações de A e B com ordem 1 para ambos os reagentes. A condição de quase equilíbrio da teoria do estado de transição assume que, uma vez formado o complexo ativado no estado de transição, há igual probabilidade de se retornar aos reagentes ou de se prosseguir à formação do produto. Com isso, a velocidade de formação de C é igual à constante de velocidade que converte o complexo ativado em produto vezes a concentração de complexo ativado. Para encontrarmos essa concentração, precisamos usar a expressão da constante de equilíbrio associada ao quase equilíbrio, em uma forma rearranjada. Substituindo esse termo na lei de velocidade anterior, chega-se a uma nova relação entre constantes e concentrações dos reagentes. Agora, a constante de velocidade da reação, K, pode ser descrita como a constante de velocidade de conversão do complexo ativado ao produto multiplicada pela constante de equilíbrio associada à formação de complexo ativado. Esta constante de velocidade é proporcional a Ni, que é a frequência do modo vibracional associada à conversão do complexo ativado a produto. Como nem toda a vibração nessa frequência necessariamente leva ao produto de reação, essa expressão necessita de um coeficiente de transmissão, Kapla. Com relação à constante de equilíbrio de formação do complexo ativado, esta pode ser reformulada em uma expressão que depende da temperatura e de uma nova constante de equilíbrio linha. Essa constante K' está associada diretamente à energia livre de Gibbs de ativação, para a formação do estado de transição. Ainda, essa equação possui um termo derivado da mecânica estatística, KBT sobre H, que envolve a constante de Boltzmann, KB, a temperatura, T, e a constante de Planck, H. Tal termo é o principal fator que valida e justifica a equação de Ayren. Contudo, nós não iremos derivar esse termo aqui. Combinando as duas expressões imediatamente anteriores e expandindo o termo da energia livre de Gibbs de ativação, chegamos finalmente à equação de Ayren. Nesta equação, é possível observar como a constante de velocidade da reação depende da temperatura, assim como de fatores entálpicos e entrópicos associados à formação do estado de transição. Uma consideração adicional deve ser feita. Apesar da condição de quase equilíbrio ser essencial à obtenção da equação de Ayren, devemos ter em mente que não existe um equilíbrio, de fato, no sistema em consideração, visto que o complexo ativado não é uma espécie real, mas apenas um conjunto de coordenadas geométricas que o definem. Alguns livros-texto não empregam a notação de certa dupla de equilíbrio para desenvolver a teoria do estado de transição, preferindo representar o estado de transição como inserido na seta de reação que separa reagentes e produtos. Dessa forma, está implícita a natureza efêmera do estado de transição. Devemos sempre nos recordar que o estado de transição vem representado entre colchetes acompanhado da hashtag de estado de transição. Seguindo, para realizarmos algumas considerações sobre a natureza do estado de transição em reações orgânicas, iremos empregar como modelo a reação de cloreto de metila com ânion cloreto, gerando ânion cloreto e cloreto de metila. Essa é uma reação de autotroca, e visto que reagentes e produtos são idênticos, a energia livre de Gibbs associada a essa transformação é igual a zero. Apesar de reagentes e produtos serem idênticos, houve a quebra de uma ligação e a formação de uma nova ligação no curso de reação, como indicado de forma ilustrativa pelas cores vermelho e azul empregadas na identificação dos átomos de cloro. Como é, portanto, o diagrama de energia potencial de uma reação de autotroca? Nesse caso, representamos reagentes e produtos como possuindo a mesma energia potencial, separados por uma curva com o máximo posicionado exatamente na distância média entre as coordenadas de reação inicial e final. Como o estado de transição não é uma espécie real, mas representa um conjunto de coordenadas geométricas, é comum dizer que no estado de transição, ligações estão sendo formadas e quebradas e ângulos de ligação estão mudando. Para essa reação, podemos representar o estado de transição desta forma, com os átomos de carbono e hidrogênio do grupo metila situados no mesmo plano, e com as ligações que estão sendo formadas e quebradas com os átomos de cloro indicadas por linhas tracejadas. Como a ligação com o átomo de cloro vermelho está sendo quebrada, carga parcial negativa está sendo gerada nesse átomo, representada pelo símbolo Δ-vermelho. A ligação com o átomo de cloro azul está sendo formada. Logo, esse Δ-azul representa uma redução na carga formal em relação à sua carga negativa inicial. Essa noção de densidades de cargas idênticas reforça a premissa de que qualquer espécie que chegue ao estado de transição possui probabilidade igual de virar produtos ou retornar aos reagentes. Em tempo, cabe aqui destacar um aspecto universal de reações químicas, chamado de princípio da reversibilidade microscópica. Tal princípio determina que o caminho de reação usado para os reagentes serem convertidos a produtos é o mesmo que produtos seguem para retornarem a reagentes. Ou seja, o caminho de ida e volta em uma transformação ocorre sempre pelo mesmo percurso na superfície de energia potencial. Nessa reação com ΔG igual a zero, o carbono está situado no centro de massa do estado de transição e dizemos que este é um estado de transição completamente simétrico. Do ponto de vista de estrutura eletrônica dessas espécies, existe um motivo muito claro de por que essa interação entre átomos ocorre com essa orientação. Contudo, iremos ver isso com detalhes quando formos discutir reações de substituição nucleofílica. E o que acontece com o estado de transição quando ΔG é diferente de zero? Para fazer essa consideração, iremos usar uma reação ácido-base, na qual um ácido genérico, AH, fornece um próton para uma base X carregada negativamente. Apesar de ser uma reação ácido-base, as considerações a seguir servem para qualquer tipo de reação. Para a reação com ΔG igual a zero, o próton que está sendo transferido se situa exatamente no centro de massa do estado de transição. Isso ocorre visto que, nesse caso, a base conjugada A- e a base X- são igualmente fortes e ambas contêm a mesma quantidade de densidade de carga no complexo ativado. Assim como no exemplo anterior, esse estado de transição é dito simétrico. Se X- é uma base mais forte do que A-, a reação possui um ΔG negativo e o diagrama de energia potencial passa a ser este. Notemos que agora o estado de transição foi deslocado para a esquerda na coordenada de reação, ficando mais parecido em estrutura e energia aos reagentes. Para formar o complexo ativado e atingir o estado de transição dessa reação, a ligação A-H praticamente não começou a quebrar e a ligação com a base X- está pouco desenvolvida. Por conta disso, temos densidades de carga pequena e grande, respectivamente, em A e X. Este estado de transição é denominado precoce, pois ele é atingido cedo na coordenada de reação que descreve essa transformação. Por outro lado, se X- é uma base fraca, o ΔG dessa reação passa a ser positivo. O estado de transição está deslocado para a direita, sendo mais parecido em energia e estrutura aos produtos. Para atingir o estado de transição dessa transformação não espontânea, a ligação A-H praticamente não existe mais e a ligação com a base fraca X está, na prática, completamente formada. Isso confere uma densidade de carga negativa grande em A e pequena em X, no estado de transição, que agora é denominado tardio. Em outras palavras, a transferência de próton deve estar bem avançada para que o estado de transição seja atingido e alguma probabilidade de formação de produtos exista. A mudança no caráter do estado de transição pode ocorrer de forma gradual, indo de precoce a tardio, com mudanças discretas no ΔG de uma reação que é negativa, e vai ficando progressivamente positivo. Isso leva a um conceito importante em química, denominado postulado de Hammond. O postulado de Hammond diz que o estado de transição sempre vai ser parecido, em estrutura e energia, ao estado mais próximo na coordenada de reação. Uma consequência interessante do postulado de Hammond pode ser vista quando se compara à estabilidade relativa dos estados de transição para a formação de um carbocátion a partir de um haleto de alquila genérico, RX. Para o carbocátion tercbutila, a reação possui um ΔG positivo, mas menos positivo do que para o carbocátion metila, mais instável. Em ambos os casos, o estado de transição é tardio, mas para o carbocátion metila, ele é ainda mais tardio do que para o carbocátion tercbutila. Se adicionarmos os carbocátions secpropila e etila, nessa tendência, seguindo o postulado Hammond, ela é ainda mais evidente. Assim como a estabilidade do carbocátion fica cada vez menor, progressivamente, a energia de ativação envolvida na formação do estado de transição aumenta. No exemplo anterior, vimos a formação de cargas ao longo da coordenada de reação. Obviamente, essas cargas têm sua estabilização influenciada pela solvatação. A mudança na polaridade do solvente pode aumentar ou diminuir a velocidade de reação, dependendo das cargas envolvidas. Por exemplo, a reação entre cloreto de metila e ânion iodeto gera ânion cloreto e iodeto de metila como produtos. Neste caso, essa transformação ocorre com ΔG positivo e seu diagrama de energia potencial possui um estado de transição levemente tardio. Experimentalmente, observou-se que um aumento na polaridade do solvente diminui a velocidade de reação. Para racionalizar esse resultado, devemos comparar como é a solvatação diferencial das espécies envolvidas entre um solvente menos polar e um mais polar. Como tanto reagentes e produtos envolvem a mesma quantidade de carga negativa, podemos supor que ambos os estados estão mais bem solvatados e, portanto, possuem uma energia menor quando em um solvente mais polar. Entretanto, esta carga negativa está se dispersando no estado de transição, o que faz com que este seja menos sensível à polaridade do solvente. Com isso, a energia de ativação do processo ocorrendo no solvente mais polar é maior do que no solvente menos polar e a velocidade de reação deve diminuir quando a polaridade do solvente aumenta. Essa racionalização se aplica bem à observação experimental que foi efetuada. Vejamos uma outra reação de diagrama de energia potencial similar e estado de transição de mesma natureza. Iodeto de metila reage com trimetilamina, formando um sal de iodeto de tetrametilamônio. Experimentalmente, observou-se que aumentar a polaridade do solvente levou a um aumento da velocidade de reação. Como racionalizar esse resultado? Bom, em um solvente mais polar, os reagentes neutros não são significativamente melhor solvatados do que quando em solvente menos polar, justamente porque não existem cargas. Por sua vez, os produtos de reação de cargas opostas certamente são bem mais estabilizados em solvente mais polar. Como cargas estão sendo geradas nesse estado de transição tardio, o estado de transição também experimenta bem um aumento na polaridade do solvente, sendo mais estabilizado em solvente mais polar. Como resultado, a energia de ativação para a reação em solvente mais polar é menor do que em solvente menos polar, e a velocidade de reação é maior no solvente mais polar, como observado. Em alguns casos em química orgânica, é comum observar a formação de produtos diferentes a partir de reagentes que se encontram em um equilíbrio. Nesses casos, a partir da teoria do estado de transição, foi proposto o princípio de Curtin-Hammett, que prevê que a quantidade de produtos formados a partir de reagentes em equilíbrio depende mais da relação entre barreiras de energia do que da estabilidade relativa dos reagentes. Logo, imaginemos um equilíbrio entre reagentes R1 e R2 com seu respectivo diagrama de energia. A partir de R1, o produto X1, mais estável, é formado mais rapidamente do que o produto X2 a partir de R2. Do princípio de Curtin-Hammett, observa-se que a razão entre quantidades dos produtos pode ser determinada pelo valor da constante de equilíbrio multiplicada pela razão entre constantes de velocidade que levam aos produtos finais. Na prática, o que é importante agora para nós nessa relação é perceber que a distribuição de quantidade de produtos não depende simplesmente do equilíbrio dinâmico existente entre os reagentes. Pensando em caminhos competitivos, outro ponto importante é definir o que ocorre quando um mesmo reagente pode levar a produtos diferentes no contexto da teoria do estado de transição. Tal situação prevê duas condições. A primeira delas é a de controle cinético, quando a quantidade de produtos é determinada pela diferença relativa entre as energias dos estados de transição. A segunda é a de controle termodinâmico, quando a quantidade de produtos é determinada pela diferença relativa entre as energias termodinâmicas dos produtos. Precisamos verificar visualmente o que ocorre quando há possibilidade de controle cinético ou termodinâmico, quando a partir de um mesmo reagente, R, dois produtos, x1 e x2, podem ser obtidos. Um cenário possível é este aqui, no qual a energia de ativação para a formação do produto x2 é menor e este é também o produto mais estável. Neste caso, x2 é tanto o produto cinético quanto o termodinâmico. Um cenário mais interessante ocorre quando a energia de ativação para a formação de um produto é menor do que para o outro, sendo que esse produto formado mais rapidamente não é o mais estável termodinamicamente. Nesse cenário, x1 é o produto cinético e x2 o termodinâmico. É possível observar experimentalmente algo do tipo? Certamente. Por exemplo, quando a reação de sulfonação de naftaleno é conduzida em uma temperatura menor, apenas um produto cinético é obtido. Em uma temperatura maior, tanto o produto cinético quanto o termodinâmico são formados, sendo este em maior quantidade. Em baixas temperaturas, a energia disponível para popular o estado de transição de maior energia é pouco representativa. O aumento da temperatura revela a possibilidade de controle termodinâmico, visto que tal barreira de energia, agora, pode ser superada. Além disso, em uma temperatura maior, os produtos formados possuem energia suficiente para permitir a reação no sentido contrário, dessa maneira, enriquecendo o meio de reação com um produto mais estável. Finalizando, nesse vídeo nós pudemos contextualizar a teoria do estado de transição dentro de mecanismos de reações orgânicas. Vimos como o postulado de Hammond determina que o estado de transição vai ser mais parecido em estrutura e energia com o estado mais próximo. Vimos como o solvente pode influenciar a velocidade de reação, tendo em vista a formação de cargas e a solvatação diferencial. Vimos como o princípio de Curtin-Hamlet define a quantidade de produtos formados a partir de reagentes em equilíbrio e como a possibilidade de controle cinético ou termodinâmico pode ser entendida usando diagramas de energia potencial. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!